Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já repercutem nessas últimas horas do dia de hoje. Chega gente, triste notícia a respeito de um dos nossos mais queridos e amados atores do nosso Brasil, o ator Tony Ramos. Artista da nossa televisão brasileira, que com seu carisma, que com seu talento, acabou conquistando ao longo de toda a sua trajetória, uma legião de fãs nos quatro cantos do país. Inspirando novos talentos, justamente por conta do seu talento nas telinhas. E como todo mundo sabe, infelizmente, a gente lembra que ele precisou passar por dois procedimentos cirúrgicos extremamente delicados, ali na região do seu cérebro. No entanto, né pessoal, chegam agora novas informações em relação a esse grande artista. Que claro, marcou gerações acumulando papéis que ficarão marcados na memória de muitos fãs e telespectadores. Informação que vem repercutindo em vários veículos da imprensa nessas últimas horas. Em instantes eu trago pra você todos os detalhes dessa informação que acaba sendo confirmada. Trago gente, também outra notícia e essa envolve, né, tem a ver com o apresentador da Rede Globo de Televisão, Pedro Bial. Já aproveito e pergunto pra você de 0 a 10. Qual nota merece o apresentador? O que acha, né, das entrevistas apresentadas por Pedro Bial? Vai deixando aqui sua opinião abaixo nos comentários. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Pois bem pessoal, já já, né, todos os detalhes dessa triste notícia que envolve o grande ator Tony Ramos. No entanto, galera, vamos iniciar trazendo essa informação que envolve o apresentador, jornalista, produtor, escritor e poeta brasileiro Pedro Bial. Conhecido, né, por ter apresentado programas de variedades. Como por exemplo, a Revista Eletrônica, o Fantástico e o reality show Big Brother Brasil. Por cerca aí de 16 temporadas. E além disso, né, ele também trabalhou como correspondente internacional cobrindo eventos importantes. E além disso, já escreveu diversos livros, trabalhando em diversos veículos de comunicação ao longo de sua carreira. E agora, né pessoal, de acordo com informações que vêm sendo divulgadas e que foi inclusive publicada pelo portal de notícias o dia, dão conta que o comunicador acabou aí se envolvendo numa polêmica. O jornalista, galera, acabou concedendo uma entrevista num podcast Mamilos nesta última semana. E acabou abrindo seu coração, ele acabou fazendo uma surpreendente confissão. E essa, gente, tem a ver com ninguém mais, ninguém menos do que o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Do Partido, né, dos Trabalhadores. Ele confessou, gente, que se arrependeu, né, de ter sugerido que Luiz Inácio Lula da Silva precisaria passar por um detector de mentiras. Para ser entrevistado, essa declaração polêmica foi feita em 2021 como resposta a uma afirmação do próprio Lula. Que teria concordado na ocasião em ser entrevistado apenas se a conversa fosse transmitida ao vivo. E Bial, né, galera, acabou explicando que sua resposta foi uma reação emocional à provocação do ex-presidente que agora entende que foi um erro. Olha só o que ele disse, abre aspas. Eu estava respondendo a uma provocação do Lula. Acho que jamais serei perdoado por muitos amigos, inclusive, por ter insinuado que o Lula mente. Olha só que absurdo, quem diria? Falou o apresentador. Onde, né, também fez um outro comentário interessante sobre as eleições de 2006. Segundo ele, a entrevista que realizou com o Lula durante o escândalo do Mensalão foi fundamental para a reeleição do presidente. Abre aspas. Mas ele, Lula, sabe que a entrevista que fiz com ele do Mensalão foi o que garantiu a reeleição dele. Ele só subiu a partir daquela entrevista e foi uma entrevista que eu fui firme. Como todo repórter tem que ser, principalmente quando entrevista um presidente. Falou Pedro Bial. Mas e você, o que acha do jornalista? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trazer agora, pessoal, essa informação que acaba de chegar e que envolve o respeitado e renomado artista aqui do Brasil, o ator Tony Ramos, reconhecido como um dos ícones mais queridos da televisão brasileira. Reverenciado por sua longa e brilhante trajetória repleta de personagens memoráveis que, claro, ficaram marcados aí na memória de muitos telespectadores brasileiros. Como todo mundo sabe, recentemente o Brasil todo foi impactado com notícias preocupantes sobre o estado de saúde de Tony Ramos. Tony, inclusive, estava aí comemorando seus 60 anos de carreira. Estava ativamente, né, atuando em uma peça, em um cartaz do nome, né, O Que Só Sabemos Juntos, no Teatro Tuca em São Paulo. E a peça também contava com a participação de Denise Fraga. E aí, né, pessoal, a gente sabe que Tony Ramos precisou ser hospitalizado às pressas no Hospital Samaritano, em Botafogo, Rio de Janeiro. Fazendo com que as sessões do teatro fossem canceladas justamente devido ao estado de saúde do artista. E aí, como a gente acompanhou, trouxe aqui, né, no canal, ele foi diagnosticado com aquele hematoma subdural. Condição bastante grave, que exige intervenção imediata, de forma, né, bastante precisa e urgente. E, claro, a comoção em torno do estado de saúde de Tony Ramos se espalhou rapidamente. Unindo pessoas do país inteiro em uma corrente de oração, em apoio e solidariedade. E durante sua internação, enfrentou aquela cirurgia delicada para, assim, remover o acúmulo de sangue em sua cabeça. Cirurgia realizada, né, sob os cuidados do Dr. Paulo Nemer e toda a sua equipe. E embora, né, pessoal, a cirurgia tenha sido bem sucedida, lamentavelmente, novos hematomas intracranianos, exigindo uma segunda intervenção emergencial. E aí, né, pessoal, ele passou aí pelo procedimento, teve memórias significativas e acabou também, após realizar exames, recebendo alta médica do hospital. Chegando, né, até mesmo a conceder uma entrevista exclusiva ao Fantástico, onde chegou a dizer que era muito grato à vida, mais do que nunca. Relatando também, destacando, né, ter poucas memórias do momento em que passou mal. Abre aspas, não me lembro de quando a ambulância veio pra cá, me resgatou, me levou. Falou durante a entrevista concedida ao Fantástico. E agora, chegam novas informações que envolvem o nome desse querido e talentoso artista. A informação, inclusive, foi divulgada por meio do portal de notícias Splash the Wall, que dão conta, né, que ele que tava aí ativamente desenvolvendo, atuando numa peça teatral. A notícia, pessoal, que chega, é que devido, né, ao seu estado de saúde, a peça, infelizmente, precisou ser cancelada. De acordo com o Teatro Tuca, a peça foi cancelada, sendo substituída por uma outra. Até porque, né, pessoal, Tony ainda tá aí se recuperando, fazendo fisioterapia, fazendo aí todo o procedimento, todo o tratamento direitinho. E terá aí um período pra sua plena recuperação, pra que depois, se Deus quiser aí, né, ele possa, de fato, receber alta autorização da equipe. E aí, somente esse período depois, ele vai voltar aí ativamente, fazendo suas atuações. E a gente pede que você deixe aí sua mensagem positiva, orações, em apoio, né, pra que ele consiga se recuperar totalmente. Que não fique, né, galera, nenhum tipo de sequela aí na vida desse grande artista, que ele possa aí brilhar nos palcos e nas nossas telinhas novamente.